Salve minha rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius e eu tô trazendo pra vocês hoje 5 motinhos pra rodar nas entregas. Então vem comigo, já deixa o likezão, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque todo dia, às 7 horas da noite, sai um conteúdo novo. E rapaziada, eu sou novo aqui nessa área e peço pra vocês, deixa um feedback aí pra mim, fala aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Demorou rapaziada, que isso vai ser muito importante pra mim. Então, sem mais enrolação, bora partir pro vídeo. E começando a nossa lista, temos aqui em 5º lugar a DK160 da Haljui. A Haljui, ela é uma subsidiária Suzuki, né, então não tenho o que falar da questão de qualidade de motor dessa moto. É uma moto muito boa, né, tive a oportunidade de ver uma dessa de perto e, rapaz, o bagulho é da hora, cara. Essa motinha aqui super compensa pras entregas, uma, porque ela não é visada, dois, porque ela é bem completa e três, porque ela é econômica. Então, pra você que tá buscando aí uma motinha legal pra fazer entreguinhas, pode colar nessa, que essa daqui é top. E em 4º lugar, eu trago aqui pra vocês a Honda Fan 160. Rapaziada, fanzinha, não tenho o que falar, a Honda é bololô sempre, daquele jeitão. Dá um probleminha ou outro ali de bater válvula e tudo mais, mas é fácil de resolver, manutenção barata, porém, já é uma moto bem visada. Rapaziada, titãzinha, fanzinha, muito visada, o pessoal acaba perdendo essas motos rapidinho. Ela é linda, é uma belezinha, completinha, painel bonito, rodinha de liga, mas é aquele negócio. Toma cuidado, o seguro também é um pouquinho mais caro, mas é uma moto que compensa. Por ter muitas dela no mercado, né, então o custo de manutenção é baixíssimo. Você consegue rodar tranquilamente com ela e sabe que se quebrar alguma peça, você pode ir na padaria buscar, porque na padaria também vai ter. E em terceiro lugar, temos aqui a Sky 50, rapaziada, 50 cilindradas, essa aqui já precisa você ter uma ACC, né, que é uma autorização de condução de ciclomotor. Porém, você quer parar de andar a pezão e quer pegar uma motinha, essa aqui é a primeira opção. É muito boa, não consome tanto também, porque é uma cinquentinha, essa daí, ó, roda pra caramba e o seu dinheiro no iFood vai render muito. Olha aqui as outras fotos dela, ela até que é bonitinha, ó. Você dá uma olhadinha nela, ó, faz lembrar pra caramba uma bis. E é isso, ó, não bebendo nada, 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 nada. Dá mais cinquentinha, cinquenta por hora também e lascou, acabou, é isso. Você vai ser, vai ser bom no bolso, mas não vai ser tão ágil, né. Mas tá aí, mais uma motinha. Ah, Vinícius, mas quatro pila e meio numa cinquentinha? Não quero, quero uma 125 pelo menos. Então tá aí, rapaziada. A nossa segunda opção seria a Suzuki IS 125. Por quê? Porque ela consome menos combustível, ela é menos visada e é mais completinha também. Já vem com rodas de liga leve. É uma motinha muito boa. Sem contar que o seguro, ó, é bem mais barato que o seguro de uma Titan. E em primeiríssimo lugar está aqui a rainha das entregas, rapaziada. Popzinha, sem cilindradas, consome igual cinquentinha, não dá manutenção, relação pneu. Peças do motor são baratas, as carenagens dela você consegue encontrar também baratinho aí no Mercado Livre ou em outro lugar. E o pessoal que tem adora a popzinha. Pessoal, eu já falo pra vocês, gostaram desse vídeo? Deixa o likezão, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou, pra eu poder fazer um vídeo mais legal pra vocês. Demorou? Eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o nosso conteúdo de hoje. Amanhã eu volto às 7 horas da noite com mais. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Um beijão no coração e eu fui. Tchau, tchau.